oi pessoal este é um vídeo que estou fazendo da obra que nós estamos tocando aqui um muro de um terreno os dois lados fundos laterais e fundo e no barrio Bela Boa Vista, Barra Boa Vista este é o nosso trabalho a Construtora Silveira eu sou Sebastião Rodrigo de Oliveira, presidente fundador da Construtora Silveira eu estou mostrando a obra para vocês que têm um serviço para fazer, uma construção ter condição de ver o nosso trabalho nós estamos aqui na rua Emestorca número 405 no Alto Tabajaras é o barro agora denominado agora o nome Boa Vista essa é a construção que nós estamos fazendo eu Sebastião Rodrigo de Oliveira com a equipe de trabalhadores esse trabalho todo é o trabalho que nós estamos fazendo aqui e você que tem um orçamento queira fazer conosco nós temos um bom preço uma equipe de trabalhadores qualificados tanto na estrutura trabalho de estrutura de no nosso caso de alvenaria como também o acabamento pegamos a sua casa desde o alicerce nós pegamos também serviço assim como este muro que nós estamos fazendo você pode acompanhar aí olha é um serviço que nós estamos fazendo dá para entender mais ou menos qual a nossa especialidade nós temos pedreiro de acabamento muito bom temos carpinteiro temos carpinteiro olha aqui ó a casa a casa também nós pretendemos fazer o trabalho da casa já estamos fazendo o orçamento para fazer a casa aqui nesta obra um e é só Faça um orçamento conosco Olha aí Toda esta obra Faça um orçamento conosco Você não vai arrepender Tenho certeza disso Lembrando Que nós temos uma firma registrada Construtora Silveira Onde você pode Entregar sua obra E não ter preocupação com Você não vai precisar ter preocupação Com Ministério do Trabalho Trabalhadores Porque nós assumimos As responsabilidades Temos tudo registrado Legalizado Faça seu orçamento conosco A Construtora Silveira Nós aguardamos O seu pedido De orçamento É isto E pronto Boa tarde Tchau 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 Tchau